Se nem tudo contigo Se padeço e te digo em certos dias Que me quero ir embora, por fim cansada Se me dói ou ciúme, se me pões louca De penas, se anda tanto que enxume na minha boca O meu amor e minha vida são queixas somente De alguém que se sente e anda sem tida Tudo que digo não faço, o amor continua Sem ti não passo, amor todo é Se me dói ou ciúme, se me pões louca De penas, se anda tanto que enxume na minha boca Meu amor e minha vida são queixas somente De alguém que se sente e anda sem tida Tudo que digo não faço, o amor continua Sem ti não passo Amor, sou tua Amor